A glória celestial, com Cristo salvado Já sem demora a todos vem E pra nenhum com glória além Cristo nos chama, quer moço bem Oh, vinde ao salvador Que a alegria sem pecado Reunimos todos ao final Na Santa Pátria celestial Com Cristo salvado Tanto aos felinos Jesus o diz Quer conceder-nos Fica feliz Para habitar no lindo país Oh, vinde ao salvador Que a alegria sem pecado Reunimos todos ao final Na Santa Pátria celestial Com Cristo salvado Eis a chamada Vinde hoje Vinde hoje a mim Outro Reunimos todos ao final Na Santa Pátria celestial Na Santa Pátria celestial Com Cristo salvado Aleluia Aleluia E a glória E a honra é para Jesus Aplauda o nome dele Aplausos Aplausos